Belo Horizonte tem cerca de 5 mil pessoas vivendo na rua, segundo um levantamento da UFMG. Quem anda pela cidade percebe que muitas delas têm animais de estimação, geralmente cães. E esses bichos ganharam uma atenção especial. Profissionais da zoonoses têm percorrido viadutos e outros locais para vacinar, dar vermífugo e até levar para castração. Quem mostra é o repórter Gabriel Rodrigues. Um choro doído daqueles de partir o coração. Mas é por um bom motivo. Assim como a vacinação em humanos, nos animais, essa picadinha também pode salvar vidas. E a Elisa sabe bem disso. Tanto que ela ganhou a neguinha há poucos dias e como prova de amor decidiu participar da vacinação na rua. Ah, porque é muito importante para os cachorros a vacina. E foi muito bom estar aqui agora nesse horário, para ela poder não perder, porque é muito importante para a saúde dela. O que a neguinha significa para você? É tipo da família? É a mesma coisa da família, é uma filha. A Elisa vive nesta barraca improvisada que fica embaixo dos viadutos do complexo da Lagoinha em Belo Horizonte. A região é conhecida como Vila dos Cachorros. O motivo? Dá para imaginar, né? Um censo realizado pela Prefeitura aqui de Belo Horizonte, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, no ano passado, mostrou que atualmente mais de 5.300 pessoas vivem em situação de rua aqui na capital mineira. Esse mesmo levantamento mostrou que são mais de 470 mil animais vivendo dentro de casa em BH. Só que o número de animais que acabam vivendo na rua também é grande. De acordo com esse levantamento, a estimativa é de que 48 mil animais entre cães e gatos acabem vivendo também em situação de rua. E o projeto é focado justamente no atendimento desses animais. Muitos deles estão assim, ó, magrinhos, repletos de feridas, doentes, precisando mesmo de ajuda. E justamente pensando nisso, o Centro de Controle de Zoonoses decidiu ir às ruas. Hoje a gente está aqui, a gente está vacinando contra a raiva, a gente está vermifugando, fazendo controle de ectoparasitas. Aqui no local a gente já faz uma conversa sobre guarda responsável, né? A gente faz orientações com relação ao ambiente. Já teve casos de a gente abordar moradores de ruas com feridas nos pés, por mordida de ratazana. A gente faz toda uma orientação, não só veterinária, mas do ambiente também. E não para por aí. O agendamento das castrações também é oferecido pelo grupo. Através do cuidado que a gente está prestando com os animais, a gente está retomando a confiança deles no serviço de saúde, né? Alguns deles já retomaram a frequentar o centro de saúde, né? Através dessa confiança com a equipe. Que por isso que a gente fala que extrapolou, né? Os muros da zoonose. A gente vem junto com o pessoal do consultório na rua, né? Tem todo um aporte assistencial também para esses tutores de situação de rua. E eu peço é isso, é que pratiquem empatia, que não transformem isso como uma coisa comum que não é, né? Para a gente tentar mudar, modificar, nem que seja um pouquinho a vida dessas pessoas. E tem bichinho que parece até entender a importância do serviço. Se embora conhecer o vacinado mais calmo dessa rodada, ele tem um nome diferentão. Como é que chama seu cachorro? Vagabundo. Ah, não! Por que você deu esse nome? Ah, porque eu assisti o filme A Dama e o Vagabundo, eu não achei a dama, eu botei o vagabundo. Você que é a dama, olha o tanto que você está bonita com esse laço na cabeça. Tchau, 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 tchau.